Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar. Hoje trazendo um deck que foi pedido por vocês, eu nem conhecia, eu fui dar uma pesquisada, achei umas listas, dei uma mexida, deixei um pouquinho mais na minha cara, que é o deck de Articuno com Monkidori. Cara, Monkidori é uma das cartas mais legais dessa coleção, e a Ursuluna também, então vai ter vários decks que trazem essas duas cartas aqui. Então, vamos fazer o atual padrão, jogar a listinha na tela que eu já explico pra vocês como esse deck funciona. Tá aí a listinha, quem quiser tirar o print, tira o print, quem quiser importar direto dentro do live, vai estar na descrição, junto com o link do deck builder do Limitless, pra você clicar e já ter o deck montadinho lá na plataforma. Então, bora explicar essa bagaça porque é doideira, tá? Articuno é um Pokémon básico 110 de vida, do tipo água, que tem um ataque congelamento selvagem, causa 70 de dano por duas energias de água, e você causa 50 de dano a si mesmo. Parece horroroso? Parece. Mas, você congela o Pokémon... você paralisa, congela. Congela nem existe no Pokémon do CG. Você paralisa o Pokémon do seu adversário. Cara, Pokémon paralisado não pode fazer nada, não pode atacar, não pode recuar, seu oponente simplesmente depende de uma forma de curar a condição especial, ou de uma forma de substituição, pra poder continuar jogando o jogo. É muito forte, paralisia automática. Esse 50 de dano sempre foi o problema do Articuno, mas ele vai ser resolvido, se você já tá ligado com quem. Pra que exalte pro metálico e um de recuo. O Munkidori vem pra tentar resolver essa parada aí dos 50 de dano. Sua habilidade, quando esse Pokémon tá com uma energia noturna ligada a ele, permite você mover 3 marcadores de dano de um dos seus Pokémon pra um Pokémon do seu oponente. Então, a gente tiver 2 Munkidori em campo, a gente tá curando 100% o nosso Articuno, e ainda causando 50 de dano em um Pokémon do banco, ou no Pokémon ativo do nosso adversário, enquanto vai deixando ele paralisado. É um combo muito legal, muito divertido, que gera uma estratégia quase que de spread, porque, de certa forma, você tá batendo 70 no ativo e 50 no banco. Pra energização, nós vamos com o Palkia, V-Astro aqui, 280 de vida do tipo água. Seu ataque é bem legal, são 2 energias de água pra 60 mais 20 pra cada Pokémon no banco, então pode causar até 260 de dano. Então, um dano combinado com o Munkidori, você pode acabar nocauteando o bicho grande, tá? É importante ficar de ouro nisso aqui. Mas a graça mesmo vai ser a habilidade Portal Astral, que permite você ligar 3 energias de água da sua preta descarte nos seus Pokémon de água. Assim, a gente consegue atacar com o Articuno um turno mais cedo, e graças ao efeito do próprio Articuno, se paralisar, é meio que aceleração de energia o suficiente. Porque se a nossa estratégia funcionar, e a gente tá paralisando o oponente, impedindo ele de jogar o jogo, a gente tem turnos pra que os nossos próximos atacantes, as nossas próximas coisas, sejam feitas ligando a energia do turno. Então, essa combinação, ela acaba sendo sim o suficiente pra energização de vários Articunos, ou vários atacantes ao longo do jogo. Nós vamos também com o Grande Radiante pra descartar energias da mão e comprar cartas. Já que a habilidade acelera do descarte, é importante a gente ter essas energias rápido no descarte. Comprar cartas também é sempre muito bom. Além de que você pode usar seu ataque por 3 energias, 2 de água no Incolor, pra causar 90 de dano em 2 Pokémon do seu oponente. Quem sabe, pode acabar sendo uma ótima solução no começo do jogo, se o seu oponente estiver muito frágil, ou ali no final, depois que você já conseguiu energizar, paralisando o oponente várias vezes, né? A gente finaliza aqui com a Ursa Luna, que eu já citei, 260 de vida básica do tipo Incolor, e a sua habilidade faz com que o seu ataque custe 1 energia Incolor a menos pra cada prêmio que o oponente pegou, fazendo que seja, no final do jogo, muito fácil atacar com ela. 240 de dano pra 5 energias, e não pode atacar no próximo turno. A gente deve usar esse ataque pra uma, no máximo, no máximo, 2 energias. Atacante que causa bastante dano, de uma forma bem fácil, básico, e ainda tem bastante vida. Não é tão simples assim, nocautear ela na volta. O problema que é o seu recuo, o que combinado com o seu custo do ataque, de não poder atacar 2 turnos seguidos, pode dar uma complicada, mas a gente vai lidar com isso, com formas de substituição. Apoiadores, nós vamos com 2 irida aqui, acha um Pokémon de água e um treinador, um item no baralho, coloca na mão, ajuda a gente na consistência. Pisseira, pra atrapalhar o oponente, mas também como uma forma de consistência pra nós. Ordem da chefia, muitas vezes a gente vai querer evitar causar um nocaute, então, pô, tem um Pokémon com pouca vida, vai ser nocauteado pelo próximo ataque, a gente dá algo em outro, vai paralisando o outro, espalhando esses danos, pra tentar meio que ganhar num turno de 4 prêmios, ou até mais prêmios, usando o Munkidori. Pesquisa de professores, pra gente descartar a mão e comprar 7, é o apoiador mais consistente que tem, é um pouco perigoso, o descarte que ele causa e tudo mais, mas em questão de consistência, é disparado o melhor. Pra busca de Pokémon, vamos aqui com 4 bolaninho, pra achar Pokémon básico, 1 bola pesada de Rissui, pra achar básicos ali, só que nos prêmios, ajuda bastante, achar Ursuluna e Greninja, quando eles caem lá. E 4 Ultra Ball, pra achar aí o Pokémon evoluído, principalmente, né, o Palkia, ou qualquer um, mas assim, a gente ter o Palkia consistentemente, a Ultra Ball ajuda muito. 1 carrinho de substituição, pra gente curar 30 de dano, nosso Pokémon básico ativo, e mover ele pro banco, pode ajudar, a causa a gente não consiga fazer o combo do Munkidori ali, a gente atacar com o Articuno mais vezes. 2 substituição, pra gente ter essa mobilidade aí, eu citei no caso da Ursuluna, e um pegador superior, pra dar alvo no Pokémon do banco, enquanto a gente também troca, o nosso Pokémon ativo por um no banco, então temos 4 formas aí de mobilidade, bem facinhas de se utilizar. Vamos também com 2 pegador de contra-ataque, dá alvo no Pokémon do banco do oponente, traz ele pro ativo, desde que a gente esteja perdendo o jogo, é muito, muito forte, já que a gente, igual eu falei, não deve querer comprar tantos prêmios assim, e ser agressivo, prefere ir colocando dano em campo aos poucos. 3 recipiente terrestre, que vai ajudar a gente a achar essas energias, tipos diferentes, ou acelerar simplesmente o descarte dessas energias, pra poder usar o Palkia mais cedo. 1 aspirador perdido, pra remover estádio ou ferramenta de campo. E o estádio templo de sinopo, pra tirar o efeito de energias especiais, já que esse deck aqui, ele meio que é autoloss, pra qualquer coisa que substitua várias vezes. O que que substitui várias vezes no formato? Lost Box, que eu particularmente acho que é praticamente uma autoloss ainda, mas Lugia, isso aqui vai parar as energias a jato, fazendo com que o Lugia não consiga tirar o seu ativo paralisado, porque a energia dele não vai ter efeito. Vamos com o compartilhador de experiência, pra tentar solucionar um pouquinho a questão de aceleração, se a gente conseguir deixar um Articuno com o compartilhador ali, em algum momento, dois bichos vão sendo acalteados, ele vai estar com duas energias, a gente vai poder atacar com ele. TM de involução, no caso a gente enfrenta decks muito grandes, a gente consegue acelerar a vitória aí contra eles. Pingente da Bravura, pra aumentar a vida ou do Articuno, ou da Ursaluna, tornando um pouquinho mais difícil aí do nosso oponente comprar prêmio, isso aqui combina muito mais com o Ursaluna no fim do jogo, do que com o Articuno, tá? Mas quando o nosso combo do Munkidori não encaixou direito ainda, o Pingente pode fazer o Articuno atacar mais vezes, né? Já que ele causa 50-50, ele tem 160 de vida, você consegue usar um terceiro ataque graças ao Pingente. Três energias noturnas pra usar a habilidade do Munkidori, e oito energias básicas de água pra energizar os nossos atacantes. O deck é bem legal, bem divertido, eu joguei uma, duas partidas só com ele, tá? Dei uma mexidinha na lista aqui, outra ali. Então, vou meio que descobrir com vocês como que ele funciona, porque eu testei pouquíssimo. Bora lá, tô muito ansioso porque eu achei, assim, genial a ideia. Então, já deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito, porque esse tipo de doideira sempre aparece aqui em algum momento. Bora lá. Primeira partida aqui encontrada, já abrimos com uma baita mão, hein? Não tem cara de ser um deck que usa tantas substituições assim. Infelizmente, não somos o primeiro jogador, isso atrapalha um pouco, mas tudo bem. Independentemente de qual versão de Ogrepon seja, não deve usar muitas substituições, né? Rage Dragon, talvez use uma ou duas. Tendo uma delas o Prime Catcher. E com o Raging Bolt, usa também umas duas, né? Dois carrinhos. Beleza. Vamos ver. Nossa, muito prêmio, velho. Eu preciso pegar o macaco, velho. Tem como. Jogar com um pouco o macaco essa partida aqui é complicado. Então vamos lá. Ainda tinha um macaco, mas sei lá, carida. Tem que ter dois pra jogar legal. Vamos lá, né? Poderia ter causado esses 20 de dano, mas sei lá. A gente tem o ataque pro próximo turno e uma habilidade do Monkidori. Eu não vi o que ele descartou de Pokémon. Traga já. O Gênero de Switch. Bom, a parte boa é que se ele quiser bater nesse turno, ele vai ter que gastar muito recurso, né? E por ele ter feito isso antes... Ter feito isso antes de comprar a carta com o Ogrepon, eu acho um pouco estranho. Tudo bem. Cara, será que eu devia ter pego um Greninja? Eu demoro pra poder usar dois macacos, né? Agora eu tô preocupado com a minha decisão, hein? Agora eu estou preocupado com a minha decisão, porque um Greninjinha agora ia ajudar muita coisa, velho. Fazer acelerar mais energia. Vem que eu não preciso usar o Palkia, né? Agora que eu parei pensar, eu não preciso usar o Palkia. Agora não adianta pensar nada, mas... Eu poderia baixar a energia do turno. Eu não ia usar a habilidade do Monkidori, mas eu poderia usar a energia do turno. Veja. Gente, cara, eu vou colocar aqui. Vou baixar o templo, porque eu posso. Vambora, vai. Alguma coisa pra descartar mais uma energia? Não. Eu posso paralisar o Rage, mas não faz muita diferença nesse momento pra mim, né? Não. Vamos causar 70. Paralisar esse bicho. Forçar ele a gastar a substituição pra bater. Aí o Fúria. Não fico tão triste assim se ele nocautear meu Palkia agora. Talvez... Não, eu ia falar que talvez eu devia ter colocado a energia no outro Palkia, mas são dois prêmios de qualquer jeito, né? Ele não ia ficar tentado a... É. Na verdade, não daria nada. Só seria mais fácil ele nocautear o bicho com a energia. Minha. Temos algo bom aqui, que se ele fica cavando muito pra achar as substituições, ele pode tomar um decalte. Isso é um bom ponto. Será que ele usa Pene? A possibilidade de Pene me preocupa, hein? Ele usa... A Giratina. Então, assim, ele tem um motivo a mais pra usar Pene. Talvez... Talvez eu deva dar alvo nesse Red Drago. Porque o Red Drago impede ele de usar Pene, sabe? Tipo, na verdade ele não impede de usar Pene, mas usar Pene não vai fazer ele substituir o bicho que tá paralisado. Talvez o esquema seja dar alvo no Red Drago. Acho que faz mais sentido. Eu posso nocautear o Red Drago também, né? Calma lá. O que me impede de nocautear isso aqui? Nada. Literalmente nada. Vou pegar você. Vou pegar você também. Literalmente nada me impede de nocautear esse Red Drago. Beleza, eu perco o turno de paralisei, mas eu tô tirando 3 energias dele de campo. Ele só tem 9 cartas no deck. E ele tem que achar, tipo, 2 Energies Switch pra poder bater esse turno, sabe? Ó a Penelope que eu falei. E mesmo que ele ache, tipo, ele ainda vai ficar paralisado pelo próximo Articuno. E o próximo Articuno é legal porque ele... Próximo... É, a partir do próximo, o Monk Dory já... Já vou estar com 2 Monk Dory em campo, sabe? Então, assim... É... Ele ia ter que correr muito o deck pra achar esses 2 Energies Switch. Isso se não tivesse nenhum nos prêmios. Então valeu muito a pena dar esse alvo. E já começou mostrando a que veio o deck, né? Bora pra próxima. Arregaçar todo mundo que aparecer pela frente. Porque paralisar os outros é bom demais. Nossa, é bom demais. Bora lá. Primeira partida... Primeira não. Opa, mais uma partida aqui encontrada. Já teve uma, pô. Tô doidão. E tamo enfrentando o Dragapult, hein? Isso aí eu já tô sabendo. Eu já tô sabendo porque ele deu um Mulligan que não dá pra gente rever aqui. Mas é... Aqui, ó. É claramente Dragapult com o Bibarel. Ou não, né? Nunca vi Dragapult com o Bibarel. Pode ser outra coisa. Temos um Articune. Temos um Articune. Descartar o Articune. Quero comprar carta extra. Eu errei. Eu errei. Eu fui fominha. Porque eu vou ter que descartar as duas cartas que eu comprar com o Granilha, né? É. Ou não. Posso descartar... Tô sem você. Deixa eu pegar aqui. Não! Nossa, era o Palkia, véi. Era o Palkia. Que que... Esquece isso que vocês viram. Eu viajei. 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 Eu vi um bicho de água e peguei. E meu cérebro desligou. Era pra pegar um Palkia. É pra dar uma chance pro Palkia. Basicamente é isso que eu fiz. Nossa, que brisa errada, véi. Foi tudo errado. Eu quis comprar carta com o Granilha, nem precisava. Era só dar Ultra Ball nas duas energias. Baixar Palkia. Baixar Articune. Viajei, mano. Viajei. Viajei, legal. Não precisava. Assim, comprar carta com o Granilha é sempre uma delícia, né? Mas não era necessário. E na hora de pegar o básico, o Pokémon aí, eu viajei mais ainda. Primeiro turno. Acho que foi o pior primeiro turno que eu fiz aqui no canal. Todas as minhas decisões foram erradas. Absolutamente todas. Beleza, mano. Baixa do desafio no Drip e compra. Agora eu não posso nem usar essa fumbuquinha. Vou puxar o Drip. Tô nem aí. E vou fixer. Eu só queria tirar o Monkdore da frente, tá, gente? E agora eu me... Errei, véi. Vou fazer aqui. Posso voltar o Palkia no próximo turno. Errei! Mas quem não erra em 2023, não é mesmo? Embora a gente esteja quase na segunda metade de 2024. Quem não erra em 2024? O XP Char no Palkia é porque a gente pode precisar de danos mais altos, né? Não devemos precisar. Não. Mas a gente pode. E eu acho que ele ficou bem triste com esse Drip na frente. Eu tenho esse sentimento dentro do meu âmago. Que é uma palavra que eu não sei exatamente o que ela significa. Eu só sei usá-la. Vocês têm palavras que são assim? Tipo, eu não sei o que significa. Mas eu sei que falando ela agora, ela tá ali. Entendeu? Ela tá no bolo do que faz sentido. Ah, era pra ter voltado o Palkia. Não, não era, não. Não sei se eu faço questão de atacar a corticula nesse turno. Será que eu faço? Vamos dar um zóio. Era pra ter voltado o Palkia. Pra ter voltado o Palkia. Tá tudo bom. Tudo bom? Tudo bom. Vamos ver os prizes. A ursa eu pego. Agora fica a música na cabeça. Quero colocar 20 de campo. Quero. Quero porque não me custa nada. E se ele for nocauteado, a energia vai pro Palkia, né? Quer ter voltado o Palkia. Quer aquela vara. O cara deve estar triste. Cara, eu... Vec de estágio 2. Vec de Pidiot. Que usa Rotom. Eu tô acostumado com o Charizard, né? Então assim... É muito triste quando a tua mão... Ela tá uma porcaria. Aí você usa Rotom e vem tipo Candy e Pidiot. Aí o cara vai lá a Quiceira. Mesmo que seja uma Quiceira pra 6. Ela dói muito, muito. Muito. Porque vai pro fundo. Então não volta as coisas boas que vieram. Se eu tivesse voltado o Palkia, eu poderia buscar ele agora. Tem de Pidiot. Ok. A parte boa é que se ele bater de Draga, metade do dano que o Draga causa no banco, a gente já tem como curar. Beleza. Você achou uma Ultra Ball. Você vai fazer um Bibarel. Correu o risco de não fazer Dragapult. Bem que ele não tem como bater com o Draga Pult. Mesmo que ele faça, né? Viajei. Não é Charizard. Que entra em campo botando energia. É verdade. Esqueci desse detalhe. Aguardando pro próximo turno. Ou vai fazer a não bater. Quick Search. Passarinho. Esse passarinho é massa, né, velho? Nossa, essa habilidade é muito da hora. Muito da hora. Esse bicho aqui tivesse, tipo, 310 de vida. É tão quebrado. Pô, mas você tá fazendo tudo isso pra terminar o turno comprando com o Rotom. Tá confuso o turno desse cara, né? Ele pode recuar, mas tem de Clefa também. Dá uma carta a mais só que o Rotom. Vale a pena. Tá. Olha quem eu queria ir, ó. Olha quem eu queria ir. Sabe o que é mais legal aqui, gente? Eu posso bater de Greninja. E tirar os dois. Eu vou fazer isso. Tô nem aí. Vou fazer isso. Vou baixar a energia no Monkey Dory. O cara não tava esperando por isso, velho. Ele definitivamente não estava esperando por isso. É muito bom esses decks que tem várias oportunidades, né? Aí, ó. Lenha! Tome, Dragapult. Receba, como diria o querido. Bora pra mais uma partida. Porque essa aqui mostrou... A gente não conseguiu fazer o combo até agora. Mais ou menos, né? Ali contra o deck de Ogre Pong a gente conseguiu. Mas tem um turnozinho só. Mas aqui aí foi legal mostrar a versatilidade do baralho até agora. Então a gente precisou causar muito dano. A gente causou no jogo passado. A gente precisou simplesmente nocautear tudo que ele tinha em campo. A gente nocauteou nesse jogo. Então, sensacional aqui. Bora pra mais uma partida continuar jogando com esse deckzinho aqui. Que eu tô me divertindo muito, cê é louco? Bora lá. Mais uma partida encontrada aqui. Um começo bem decente. Que já está se tornando padrão aqui. Com esse deck. Decente. Forte eu não sei dizer se é. Mas é decente. Acho que é o que eu preciso, né? Não preciso fazer muito mais do que isso, não. Cara, é bizarro como com 11 energias e uma cumbuca. Eu sinto que é meio difícil essa ideia de achar as energias no começo do jogo. 11 energias e uma cumbuca? Não, não. 11 energias e 3 cumbucas. Perdão. Meio chato achar as energias no início do game. E é anciente e box, né? E usa poucas cartas de substituição. Então, uma boa match pra nós. E tem pouca vida em alguns pokémon, né? Uma boa match pra nós. Poképareida. Aqui a gente vai ter a opção de fazer greninja e cumbuca, por exemplo. Que é forte. Não sei o quão forte é. Mas acho que é o caminho que eu vou. O começo vai ser um pouco mais lento, vai. Mas... Vou apertar você que eu já tenho coisa ali. O que mais que seja um começo um pouco mais lento. Eu tô setando o meu jogo, saca? Eu já ligo a energia dark ali também. No próximo turno eu dou a quiseira. Faço o que eu precisar. E... É. Acho que é um bom turno. Próximo turno eu tenho o pau que eu tenho a quiseira pra rodar o jogo. O funk do olho já tá com energia. Pra caso ele bata. E não nocautei, obviamente. Ele nocautear o pau que é muito difícil. Muito difícil. Precisa de, tipo... Infinitas cartas no... Com o que? 10... 15? Se não me engano são 15 cartas que ele precisa ali. Mais dar alvo. Na verdade é impossível, né? Porque ele precisa da arca também. Talvez com prime catcher. Nossa, não é. Com certeza é impossível. E ele descartou mais uma arca ou foi impressão minha? Ou ele pegou? Aí pegou com o Poké Gear, tá certo? Pelo fato do... Da inspec dele ser o tambor. Ele tem menos opções ainda de recuo, né? Melhor pra nós. Mas... Pois ele descartou, né? 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 14... Ainda não conseguiria. Até porque não tem energia. Tô só pensando na quantidade de cartas no... Pois mesmo. Turno importante. Importante bater nesse turno. Tá? Greninjinha. Ultraball. Ultraball eu posso descartar essa terceira energia. Vamos dar Poké Stop? Vamos ser corajoso? Tão bom até, né? Adianta eu descartar essa terceira energia? Adianta porque eu coloco o Mukdor em campo, pelo menos. Não vai mudar nada, porque eu vou colocar três energias no turno, do mesmo jeito. Mas eu coloco um segundo Mukdor em campo. Aqui, aqui. E eu vou dar algo naquele Lua. Quebrando o Start. Retentinha. Ele precisa de meio que... Tá, não precisa de duas formas de substituição, mas... É, não precisa. Porque ele tem uma energia no jogo. Ele pode só substituir e recuar. Stop. Poké Gear. Vitalidade. Ele tem energia no Onda 1 também, que só tem um U. Mas ele precisa achar essas formas de substituição. Por a gente ser um deck de um prêmio, eu não sei se ele cavando pra achar esse tanto de substituição, ele não meio que se dá deck out, tá ligado? Esse é o risco dele. Ele só tem 12 cartas no deck. Se ele ficar correndo muito o deck pra achar essas suítes... Pode se ferrar. É gigante, tá? Isso aqui. Poder usar os dois Monkdori. Vou continuar comprando. Ah, será que faz sentido eu usar isso agora? E não. Porque aí eu perco a paralisação, né? Essa é a parada. Se eu fizer isso, eu perco a paralisia desse turno. Então vou só bater. Torcer pra ele não achar o carrinho. Tipo, ele achar o carrinho é meio desastroso pra nós. Mas... Ah, ele não pode ser... É nenhuma condição especial, né? Puts. Nossa, é verdade, irmão. Nossa, isso é trash. Isso é trash. E agora? Vale a pena? Não. Vamos lá. Ainda não vale a pena usar o aspirador. Daí eu perdi o ataque. Veio a energia. Eu perdi o ataque. Caramba, velho. E agora, mano? Eu não... Como ele ligou o bagulho e não curou a condição especial, eu não me liguei nisso, velho. Ele não cura. Só fala que não pode ser afetado, né? Não. Será que ele só... Ele só moscou? Nossa, essa carta me ferra muito. Num nível que eu não sei explicar o tanto que ela me ferra. Ferra num nível que eu vou ter que tirar ela aqui agora. Tirar e torcer. Ele não achar a switch. Caramba, velho. Nossa, tô até com vergonha. Porque foi muito feio. Muito feio. Mas se a gente conseguir ganhar esse turno, no sentido dele não achar a switch... Gigante. E como que ele tá... Uma cápsula aí e uma cápsula aqui. Tá. E assadas barra arcas já foram todas embora. Tá dependendo muito do pau-pede pra continuar no jogo. Na real? É isso que eu ia falar. Hum, ele não... Ele não se tocou, rapaziada. Caramba, ele também não se tocou. Eu acho que aquela hora ele se curou da condição especial e ele não se tocou. Caramba, mano. Que brisa. Vamos ver. Não devia ter mandado o countercat ir embora. Isso foi um erro muito grande. Um erro muito grande. Dois pra nocautear. E aí um peixe pra que o próximo cause mais dano, né? O próximo monkidore. Nossa, ele tá muito perdido. Ainda bem que ele tá muito perdido, gente. Ainda bem que ele tá muito perdido. Adrena cérebro. Vamos ver aqui. Qual que é? Vou pegar nada não. Paralisar. Caramba. Que loucura, irmão. Essa match é muito ruim pra nós. Caramba. Muito ruim. Poderia ter trabalhado melhor esses danos? Poderia. Pro greninja. Mas acho que ele não ter se tocado na ferramenta vai fazer a gente ganhar o jogo. Por ele não ter energia aqui. Ele vai ter que, tipo, palpede, sada, muita coisa, tá ligado? Eu vou colocar mais cinquenta de dano em campo. Eu coloco cinquenta de dano ali e o greninja compra dois prêmios, tá? Que loucura essa partida. Que loucura. A questão agora é, vale a pena comprar esses dois prêmios pra um greninja? Agora vale por causa dessa suíte, né? Suíte faz valer a pena. Não poderia acabar ficando sem energia. As energias já estão indo pro saco, ó. Tô aqui. Então as darks já foram todas. E a água sobram três. Ganhamos porque ele moscou. Porque senão a gente teria muito, muito, muito perdido esse jogo, mano. Muito. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like. Se inscreve aí. Não deixa de se inscrever. Senão você pode acabar não vendo loucuras como essas que aparecem aqui de vez em quando. Se você já gosta muito do canal, já tá aqui faz tempo. Considere se tornar um membro. E além de ajudar, você ainda recebe benefícios. Se você não pode ajudar mais financeiramente, ajuda mandando um vídeo pra um amiguinho. Ajuda a gente a crescer que já é maravilhoso. Tamo junto. Até amanhã com mais um vídeo. Fui.